Ih, o meu canhão tá pronto! Caio, meu canhão tá pronto, vem cá ver! Eu vou ver o canhão nada, esse negócio não vai funcionar, você tá doido? Vai funcionar sim, ó, já até botei a bala de canhão aqui dentro e tem pólvora! Ah, você tá de sacanagem que esse treco feio aqui vai funcionar, ele vai ficar assentado que é mais interessante. Não, Caio, eu vou acionar a alavanca, eu tô avisando, depois não vem falar aí que perdeu o teste do canhão não, hein? Tá bom, tá bom, vamos lá ver o teste do canhão, vai! Eu vou ligar e toma essa! Parece que funcionou, ela ligou, ela ligou! Caramba, esse negócio foi muito alto, Caio, que negócio mais doido! Eu tenho certeza que vai explodir tudo! Eu não falei que ia funcionar, K.R.? Caraca, que da hora, achei isso muito maneiro, mas vamos lá ver o que explodiu, moço! Partiu! Só que chegando no local, parece que a gente explodiu a base de alguns noobs que moravam lá. Eita, K.R., o que que aconteceu aqui? Olha só, Caio, e agora? Tem um monte de noob lá embaixo! Ah, oi, senhores noobzinhos! É, oi, meus queridos amigos, boa sorte, K.R. Resolve o teatro, não vai! Ô, Caio, me ajuda aqui, me ajuda aqui! Tá bom, tô indo aí! É, foi sem querer que a gente acabou explodindo a base de vocês! É, foi sem querer que esse larinha acabou explodindo a base de vocês! Nossa, mas o que que vocês fizeram? Essa era a nossa base segura! E agora a gente tá encrencado! Já era, perdemos tudo! Já era, já era, já era! A gente construiu essa base porque vai chover meteoros à noite! Ei, tu ouviu isso? Vai chover meteoro à noite? Meu Deus do céu, a gente vai ter que, a gente vai ter que... Ah, eu não sei! A gente vai ter que refazer a casa deles, vamos ter que construir uma casa mais resistente! Ih, deu ruim! Eu acho que eu tive uma ideia! Senhores noobs, ficam tranquilos, porque a gente vai construir uma base pra vocês! É, o quê? Como que a gente vai construir uma base, K? É meteoro, doido! Eu sei, Kair, mas a gente pode colocar no Criativo e construir três bases! Tem certeza? É, eu programei pra gente ficar 24 horas no Criativo! Ah, então tá bom! Eu vim aqui fazer uma base de hacker, então eu já vou começar colocando essas bedrocks aqui pra fazer a entrada! É, dá uma licencinha, viu, velho? Senão eu vou acabar te acertando de novo! A nossa base tem que ser subterrânea, então eu já vou fazer uma escadinha aqui! E vai ser mais ou menos desse tamanho! Agora a gente precisa começar a escada, que é de bedrock! Então coloca bastante escadinha aqui até a gente chegar na nossa base! Dessa forma, tá perfeito! E agora a gente vai fechar um tetinho aqui, é óbvio, né? E agora sim, eu acho que só falta o chão, né? E depois de terminar, coloquei aqui uma porta, que somente eu posso olhar e abrir! Ela tem reconhecimento facial! É só eu olhar pra cá e eu abrir! Eu olho de novo, eu fecho! E eu tô achando que esse carinha aqui tá querendo entrar na minha casa, hein, ô! Sai fora, meu! Vai montar a tua casa, viu? Bom, eu já fui pra um lugar bem longe e eu acho que aqui é o lugar perfeito pra gente fazer a base segura! Então vamos começar cavando isso aqui tudo! Desce! Bom, e vai ser nesse lugarzinho aqui que eu vou fazer a nossa base segura! Eu criei aqui uma esfera enorme! Porque agora eu vou criar várias camadas de diamante! A gente digita esse comando e... Fizemos aqui uma bola bem grandona de diamante! Na verdade, acho que isso aqui tá muito grande, acho que exagerei um bocadinho, deixa eu diminuir! Beleza, acho que agora tá mais... Num tamanho mais legal! E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ir criando várias camadazinhas! Por exemplo, tem essa de diamante, vamos colocar mais outra e mais uma! Vamos colocar assim um pouquinho de ouro, né? Pra deixar um pouco mais bonita e ficar um pouquinho também mais resistente! E pra finalizar, vamos colocar aqui agora com ferro também! Olha só que tá ficando bem chique essa base! Uma base bem segura! E bom, como vai ser uma chuva de meteoros, eu tive uma ideia! Vou criar aqui um caminho de diamante! Desse jeito assim, beleza! E agora vamos colocar aqui a areia das almas! E aqui eu vou completar com água, galera! Bom, assim eu acho que quando o meteoro for cair aqui na base do pró... Ele vai bater aqui e vai subir! E não vai conseguir cair na nossa base! Ah, sim, eu espero! Só que eu acho que eu posso colocar mais uma porta! Bom, dessa forma aqui! Agora sim, tem duas portas, galera! Então eu já tô muito seguro! Só que aqui dentro precisa ter algumas coisas de hack também, né? Uma das coisas que eu vou precisar é alguns vidros! Aqui na parte de cima, pra entrar um pouco de iluminação! Só que esse vidro, ele é muito reforçado! Ele é quase uma bedrock! Não quebra por nada! Nem se explodiu a TNT em cima dele! E assim está maravilhoso! E agora aqui, eu vou colocar algumas plantações! Porque assim os nubinhos podem se alimentar, né? É só a gente trocar um pouquinho dessa bedrock aqui por terra! Já que o meteoro não cai aqui dentro mesmo, né? E agora é hora de plantar, galera! E como é uma plantação hacker, o trigo cresce muito rápido! Olha só! É só a gente colocar que ele já cresce! E já tá pronto pra colher também! Pronto! Então assim eu tenho comida infinita! Vou colocar aqui na frente uma barricada! Isso quer dizer que ninguém pode entrar aqui! Só que é autorizado, viu, senhor aldeão? Então show daqui! Vai! Pode ir embora! Pode ir embora com as suas lhamas! Bom, eu tive mais uma ideia! Embaixo do negócio de água, eu vou criar uma bola, só que agora de ferro! E vou preencher com algumas bigornas de diamante! Olha só, galera! Assim, se caso a água não funcionar, se o meteoro bater aqui nessa parte do diamante, das bigornas, ele vai explodir só esse pedaço! Enquanto a parte de baixo, que vai ser a base mesmo, vai estar intacta e segura! A única coisa que eu tenho que fazer agora é arrumar um jeito de entrar nessa base e sair também, né? Então eu tive uma ideia! Aqui eu vou colocar um botão! E esse botão vai me levar lá pra fora! E vai ter outro que vai me trazer aqui pra dentro! Como é uma base segura, a entrada tem que ser num lugar bem escondido! Então eu vou colocar aqui perto dessa cachoeira! Eu acho que aqui é um bom lugar! A gente coloca aqui a nossa command block e coloca o bloquinho de ouro na frente! Agora a gente tem que pegar o comando, que é a parte de lá de dentro onde a gente vai ficar escondido! Então, pronto! Apertamos o botão e entramos na nossa base! E aqui a gente aperta o botãozinho e a gente sai! Muito bom! Esse sistema aqui ficou até que bem seguro! Tá, então agora eu tenho que preencher aqui com coisas úteis! Quase que a gente vai ousar se caso realmente começar a chover meteoro, né? Porque com meteoro a gente pode ir pra rua! E nem buscar recurso! E nem fazer nada! Tem que ficar preso aqui dentro! Agora pros noobinhos se divertirem! Vou colocar aqui um PCzão, hein galera! Será que eles vão gostar disso? Olha só! Uma cadeirinha gamer! Um fonezinho tranquilo de boa! Vou colocar aqui até um microfonezinho pra eles poderem gravar Minecraft! Olha lá! Microfonezinho é bonito, hein galera! Como são três noobinhos, vou colocar três camas aqui! E enfeitar essas camas aqui com vasinhos! Olha só que legal! E aqui eu vou escrever o nome da base! Olha só! Hacker! Dessa forma! E aqui nesse bloco tem uma farm de diamante infinito! É só eu apertar esse botão e eu vou ganhando diamante o quanto eu quiser! Olha só já quantos diamantes eu tenho! Basta eu apertar uma vez e já era! Tem o diamante infinito! Então já temos comida infinita, diamante infinito, lugares para dormir, um computadorzão... Acho que faltou um lugarzinho aqui, galera, de privacidade! E o lugarzinho de privacidade vocês já sabem, né? Aqui um chuveirinho e aqui um vaso sanitário para fazer as necessidades! E agora sim, acho que já temos uma base completa! Será que o carro está se saindo bem? Coloquei aqui essas escadas para a gente conseguir subir com mais facilidade! E acho que nesse pedaço aqui pode ser até onde vai ficar a cama! E como a gente é pró, tem que colocar uma camazinha de pró! Então se aqui vai ser o nosso quarto... Nosso não, né? O quarto dos noobs! Aqui do outro lado acho que pode ser a cozinha! Aqui a gente coloca o fogão e coloca aqui a geladeira! E agora aqui no meio coloca a pia com água! Bom, mas quantos dias estão faltando mais mesa nesse negócio? Pronto, agora não falta mais mesa! Tem lugar para fazer comida e lugar para comer a comida! Colocar aqui também alguns armários, né? Que assim o noob vai ter um lugarzinho para ele guardar a roupa dele! E tem até essa televisãozinha aqui, ó! Que ele consegue ver quando ele ficar deitado aqui na cama! Olha essa base que está ficando até que bem chique, hein? Ele só vai ter um pouquinho de trabalho se ele quiser sair do quarto para ir para a cozinha! Mas não tem problema, né? Acho que faz parte! E aí quando o noob não quiser ver televisão, ele vai ter um computadorzinho aqui para ele jogar! Então essa base está ficando muito top! Bom, e para a gente completar aqui tudo o que a gente precisa na base do noob! Que é uma base de próprio noob! Vou fazer um banheirinho aqui para ele! E aí vou colocar até um chuveiro para ele tomar um banho depois! E está prontinho aqui o nosso banheiro! Ele ficou até que bem pequenininho! Que aqui só tem o vaso e o chuveiro! Acho que o chuveiro vai até chegar ali para o cantinho aqui! Acho que aqui vai ficar mais legal! E esse aqui é até o ralinho, olha que legal! E assim ficou o nosso banheiro! E para melhorar um pouquinho o espaço, coloquei a pia aqui fora! Mas acho que dá para colocar ela bem nesse cantinho aqui, ó! E acho que assim a gente finaliza aqui a base de próprio noob! O que vocês acham dessa base, galera? Está bem segura! Está bem decorada, tem tudo o que precisa! E a nossa segurança, olha só! Está incrível! Que nada que vocês dão para a minha base, hein? Comenta aí para eu saber! Parece que já anoiteceu e chegaram os três noobs aqui! Vamos ver se a gente consegue existir! Pode me seguir, noobs! Essa aqui é a base que vocês vão ficar! Ah, venham, 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 venham que eu preciso fechar a porta! Então só um minutinho! Agora fecha a porta e beleza! Os noobs aqui estão protegidos, galera! E parece que já vai começar a chuva de meteoro! E eu já estou escutando um barulho estranho por aqui! Mas noobs, se vocês quiserem... Aqui tem um banheiro, tá? E aqui tem um PC... Pera aí, galera! Eu estou escutando alguma coisa! Já está chovendo! Eu estou vindo daqui! Ah! A base não resistiu! Mesmo sendo de bedrock, noobs! Cuidado! O PC já foi! A plantação também! A gente vai ter que correr daqui! Vai, vai, noobs! Vazem daqui! Vazem daqui! Vamos embora daqui rápido! A gente precisa para a base do KR! Galera, parece que a gente está até meio quilhado aqui! Mas a gente vai precisar para o lado aqui, bem nessa água ali e continuar! Vem, noobs! KR, socorro! Caramba, que susto, mano! O que foi? A minha base deu errado! Era tudo de bedrock! A sua base de bedrock deu ruim? Sim! Olha só! Eu trouxe até os noobs para cá, mano! Não resistiu! Ai, meu Deus do céu! Você é só de bedrock não resistiu! A minha aqui é só diamante! E essas coisas aqui não vão resistir também! É, eu acho que não, KR! Mas a gente veio aqui! Ai, meu Deus do céu! E é bom! Eu acho que você pode, sei lá, ficar sentado aqui e esperar! O que é esse lugar aqui? Eu vou ficar aqui, velho! Dentro do banheiro! Ai, meu Deus do céu! Mas que cara medroso! E não abre a porta não que eu estou usando o banheiro aqui! Tá bom! Ô, noobs! Pode ficar tranquilo que essa base aqui está super resistente e vai dar tudo certo! Tem bastante proteção lá em cima, bigorna, água... Mas eu acho melhor a gente ficar para cá! Vem cá! Eu acho que já começou a explodir! Vem, vem rápido, meu noobs! Ai, meu Deus do céu! Que agulhinha! Eles são muito lentos! Vem, por favor! Fica aqui embaixo da cozinha aqui, ó! Ih, que barulho foi esse? Ai, não! Tá explodindo! Eu vou ficar no meio! Eu acho que o meio é mais seguro do que a ponta! Meu Deus do céu! Mas tá explodindo muito! E eu acho que a nossa base tá resistindo! Ah! Explodiu! Não, não! Ai, meu Deus do céu! Que medo! Ô, noobs! Meu Deus do céu! Vamos ficar correndo de lado pro outro! Porque eu acho que assim a gente tem mais chance de ficar vivo! Ou então ficar... Eu ia falar pra gente ir pra água, mas... Ah, meu Deus do céu! Ei, o que que aconteceu, cara? O que aconteceu foi que a minha base também não resistiu! Explodiu tudo! Não acredito! Eu achei que eu que tinha soltado um pool e destruído a base toda! Ou foi isso também, né? Porque a base era fechada! É, é verdade! Agora a gente tem que construir a de noob! Ai, meu Deus do céu! Vamos arrumar um jeito de sair daqui primeiro, né? Eu passei esse monte de noob aqui que tá com a gente! Galera, e agora os noobes deram essa terra pra gente! Falaram que essa terra aqui é muito boa! Então é a última esperança que a gente tem, né, K.R.? Com certeza, moço! A gente tem aqui uma pazinha e vamos começar a fazer o quê? Uma casinha de noob mesmo? É, eu acho que a gente faz um quadradão e fecha tudo! É a única oportunidade que a gente tem, então vambora! Manda a vento, moço! Eu acho que essa aqui a gente consegue! É, na real não, K.R. Porque... A gente tá fazendo uma casa de terra! Nunca que vai resistir! Ai, meu Deus do céu! Pera aí, vem pra cá, meus amigos! Fica aqui fora, aqui, ó! Nem a Bedrock resistiu! Pois é! Será que essa terra aqui resiste mesmo? Aí que tá, cara! Não sei, não! Só deixa uma janelinha pra gente enxergar as coisas do lado de fora! Ah, você tem razão! E pronto! Agora a gente tá preso aqui dentro, K.R. Bom, eu espero que isso aqui seja bem seguro! Porque senão já era! Não dá nem pra sair mais! Bom, até agora a chuva não chegou aqui, né? E eu espero... Opa, chegou sim! Olha só! Tá caindo tudo! Tá explodindo! Meu Deus do céu! Não é possível! Noobes, se isso aqui não resistir, É... Adeus! Eu gosto muito de vocês! Meu Deus, tá explodindo tudo! Olha só que essa aqui do lado de Speed, bem do lado da casinha! É, os noobs parece que tomaram dano, né? A gente não! E ele... Eu acho que eles tão até que bem tranquilos! Eles tão calmos demais! K.R., parece que tá funcionando! Caramba! Que doideira! Que... Que terrinha da hora! Mas também parece que a chuva de meteoros diminuiu! Porque essa aqui tá mais fraca, hein? É, ele tá caindo bem mais longe também! Não é por nada não, mas os noobs deram sorte! Resistiu, K.R. Caraca, eu não acredito nisso! Eu até queria descobrir essa terra, eu quero pra mim! Sei lá, agora é só a gente ir embora, né? É, com certeza! Vamos quebrar aqui, pega a terrinha pra gente poder... K.R., você tá vendo que a gente não consegue quebrar? Ah, o vidro pelo menos a gente quebra, né? É, com certeza a gente quebra assim, depois deita, a gente passa de deitado aqui pelo vidro, né? K.R., não dá, eu acho que a gente tá preso aqui! Ih, com esse monte de noob, o que a gente vai fazer? Noob, onde você que pegou essa terra? Essa terra é terra reforçada, foi o hacker que me deu! Tá, mas como é que a gente vai sair daqui de dentro, então? Ah, eu não sei! Eu sei lá, o portanto é que a gente tá vivo! É por pouco tempo, porque o ar aqui dentro vai acabar! Ai, meu Deus do céu! Olha pra que a gente vai dar o vidro também, que a gente acredita no noob, cara! É, a gente vai dar um jeito de fugir daqui! Mas se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, hein?